Na dica de hoje, nós vamos mostrar como mudar a política de senhas do Moodle. Embora a política de senha tem como objetivo preservar a segurança do ambiente, às vezes ela acaba criando um outro problema para nós, que é o número de tickets ou de suporte solicitado para a troca de senha dos alunos. Porque a senha de oito caracteres, com maiúscula, minúscula, uma letra, um número, tudo isso dificulta bastante a memorização da senha. Então, há muitas pessoas que querem tirar essa complexidade da senha e deixar ela um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Então, vamos mostrar aqui no ambiente como fazer isso. Você deve estar logado como administrador, no ambiente Moodle, administração do site, segurança e aqui em políticas do site. Na página que abrir, mais ou menos um pouquinho mais para baixo do meio da página, tem aqui, políticas de senha. O padrão é sim, ativar isto para que seu Moodle verifique senhas diante de uma política válida de senha. Então, quando o padrão vem aqui ativado como sim, então aí tem algumas regras aqui. O padrão é, comprimento da senha, oito, quer dizer, oito caracteres. E aí, daqui para baixo, você vai dizer que tipo de oito caracteres que você quer. Tem que ter pelo menos um número, uma letra minúscula, uma letra maiúscula, um carácter não alfanumérico, caracteres consecutivos idênticos, eu não posso ter nenhum, limite de alternância de senha, zero. Então, você pode tanto mudar essa política como, por exemplo, jogar aqui para seis, um exemplo. Números, você pode colocar um, letra maiúscula, um, alfanumérico, você pode deixar zero, nenhum, três, cinco, aí você escolhe. Ou, se você quer uma senha que o usuário tenha uma senha mais flexível, basta desligar a política de senha. E aí, o usuário consegue entrar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, com, sei lá, data de aniversário, CPF dele, aí ele já consegue ter um pouco mais de flexibilidade com a senha. Mas, atenção, com isso também, o nível de segurança fica comprometido daquela senha daquele usuário. Então, pense bem em como você vai fazer, você pode, de repente, só diminuir mesmo aqui essa política, deixar ela menos severa. Fica a nossa dica aí, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, de clicar aí no joinha, que isso é importante para nós, e também de ser um assinante do nosso canal. Um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo.